Meu Deus Por que é que os homens agem Sempre em nome da coragem E a punha lançou por trás A fortuna correndo atrás De quem já tem dinheiro E o faminto se foge da fome Ela vai atrás Oh meu Deus, o sertão está seco Só chove na praia O oceano está cheio d'água Não precisa mais Muita gente com a reza na boca E o ódio no peito O cristão fazendo o mal feito Com a bíblia na mão A ganância na terra entre os homens Gerando conflitos E a ciência serviço do mal E da destruição Meu Deus Anulai a profecia Pois o mundo qualquer dia Vai mergulhar no vulcão Meu Deus Aumentai a nossa crença Pra que o homem se convença Que o mundo inteiro é cristão Meu Deus Anulai a profecia Pois o mundo qualquer dia Vai mergulhar no vulcão Meu Deus Aumentai a nossa crença Pra que o homem se convença Que o mundo inteiro é cristão 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 E aí